Estou a ver se consigo fazer aqui uma intro nova para o canal. Que tal? Também para ser um bocadinho original, para não ser como os influencers que dizem Como é que é maldinha? Não, um original, um que ninguém faça. Já sei. What is up, YouTube? Como é que é maldinha? Sejam bem vindos a mais um vídeo. O meu nome é Tuca e hoje estamos aqui para mais um vídeo onde eu vos vou dizer as 3 coisas que eu gostava de saber quando comecei a treinar. Como é que é maldinha? Sejam bem vindos a mais um vídeo. O meu nome é Tuca e hoje estamos aqui para um vídeo um bocadinho diferente. Eu acho que nunca fiz um vídeo sobre este tema, onde eu vos vou dizer 3 das muitas coisas que eu sei hoje e eu gostava de saber quando comecei a treinar. Porque quando eu comecei a treinar é que fazia mesmo realmente algum sentido eu saber destas coisas. Porque não só me poupava algum tempo, como eu também esse tempo que eu gostei era mais bem gasto. Portanto, hoje estamos aqui para 3 coisinhas que eu quero passar para vocês, para que vocês aprendam e que vocês encaixem na vossa cabeça e consigam levar para a vossa vida. Mas antes disso, já subscrevam o canal, ativem o sininho e deixem o vosso like para ver se esta porra no YouTube começa a aumentar, porque está difícil, está difícil. Estou a me empenhar nisto, estou a fazer vídeos quase... quase não. Estou a fazer 3 vídeos por semana para o YouTube. O YouTube não anda a partilhar estes meus vídeos com vocês, tá? Então vocês deixem aquele like, comentem aqui em baixo, porque isso, juro, parece que não, mas ajuda demais ao YouTube a partilhar este vídeo para mais gente, ok? Então, vamos lá ao vídeo, porque hoje eu tenho aqui algumas coisas para vos contar. Não sei se vocês já viram essa camisola, oversized, isso não há parte, opa, é isso. Quem anda com camisola assim é gente grande, mano, não. Vocês gostam de regata, que porra é essa regata? Regata é para frangos, é isso, nossa senhora. Que bom tocar 10% e 10kg de panturrilha, não é para todos. Então, malta, a primeira coisa que eu gostava de saber quando comecei a treinar, ou a primeira coisa que eu mais me arrependo de ter feito no início, quando comecei a treinar, era copiar os treinos que eu via nos vídeos do YouTube. Primeiro porque eu seguia a malta errada, não é? Eu não seguia a malta que eu sigo hoje, porque se eu copiasse o estilo de treino da malta que eu sigo hoje, de certeza que os meus ganhos eram completamente diferentes, não é? Dantes, o que é que eu vi? E sem levar a mal, eu sei que tem aí brasileirada, tem aí gente do Brasil a ver os meus vídeos, não é? E que me acompanham e gostam de mim e eu gosto também muito de vocês. Até por isso que eu falo com um tão brasileiro de vez em quando, não é? Sacanagem. Que porra passa na vida, Diego, mano? Mas eu via muito brasileiro, muito vídeo que... Pronto, era mais para o vídeo, era mais para as views, era mais para os mídias do que propriamente de treino. Então eu via um vídeo cheio de técnicas. Lembro-me perfeitamente, mano, do vídeo do... Trapézio descendente. Ei, mano, nesse vídeo eu via essa porra quando... Quando eu queria, tipo, motivação para ir treinar, tipo, pré-treino, não comprava pré-treino na altura ainda, nem tomava nada. Então eu via essa porra antes de treinar, ficava loucaço. Eu lembro-me do babá. Mano, Jesus, eu ficava loucaço para ir treinar. E depois eu via essa malta toda, não é? E era treinos com muitas técnicas, com exercícios muito mirabolantes, com técnicas que não acrescentavam nada a ninguém. E eu via aquilo, olhava para aquilo e eu... Eita, se alguém está daquele tamanho, é por causa do tipo de treino que eles têm. Não pensava como hoje, não é? Obviamente que não. Hoje eu já tenho outro olhar para esse tipo de treinos. Já percebo que aquilo é para a mídia, não é aquilo que lhes dá o shape, não é? Eles têm aquele shape não por causa do treino, mas embora o treino que eles fazem, então eu copiava aqueles treinos, então eu ia para o ginásio e em vez de me focar no básico, em vez de me focar nos movimentos principais, aprender muito bem a técnica e progredir, carga, 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 carga. Não, eu queria fazer exercícios com algumas técnicas, tipo, cheias de volume, onde eu aumentava o volume absurdamente e não conseguia recuperar dele, onde eu não focava em progressão de cargas, mas sim em estímulo, 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 contração. E acabava por não evoluir as minhas cargas, não cumpria o princípio da sobrecarga progressiva e acabava também por não ter um músculo cada vez maior, não é? Então, muitos anos, e eu, quando digo muitos anos, estou a falar de no mínimo 3 anos do meu treino, quase metade do tempo que eu tenho de ginásio, foi gasto assim, foi gasto a eu copiar treinos, a eu querer inventar, coisas que não haviam para inventar, em vez de me focar no básico e progredir cargas. Portanto, malta que está a ver este vídeo hoje, se vocês virem os meus vídeos, não tenho muita técnica mirabolante, não tenho quase nenhuma técnica, é simplesmente o básico, bem feito, sempre a tentar progredir cargas, porque parece que não, eu sei que isso não vende, porque se vocês virem um vídeo onde treino básico de peitoral, e o treino é 3x8x10, não tem a mesma influência na população do que se for treino insano de peitoral, ela vomitou, olha o que aconteceu, e depois os gays dali, e depois cheio de técnico e mirros de peitoral, e olha, vamos focar na fibra que vende, mano, vende muito mais, isso dá muitas mais views, e o pessoal acaba por ser enganado, e acaba por querer copiar estes treinos, que na verdade não vão acrescentar, eu duvido que acrescentem as pessoas que o estão a fazer, quanto mais a vocês que não têm o suporte de esteroides anabolizantes que muitos têm, né? Então é isso, para a primeira dica, não copiem vídeos como eu copiava os vídeos que eu via no YouTube, aprendam sim a fazer o básico, a progredir cargas, porque isso vai ser mais que o suficiente para vocês melhorarem o vosso shape. Depois, segunda dica, e manos, esta para mim, eu era tão... Eu acho que esta também me acabou por ajudar, nem que seja a formar um mindset, mindset campeão, não é que se fala? Porque eu era tipo, eu não errava na dieta. Quando eu digo não errava, eu não comia uma grama a menos, eu não comia uma grama a mais. Era 50 gramas? Era 50 gramas. Eram 200 gramas? Eram 200 gramas. Eu não falhava nada na dieta. Porque eu acreditava que a dieta era 70%, o treino era 30%, e isso acabou por eu olhar um bocadinho para a alimentação, para a nutrição, de uma forma um bocadinho, não muito, sei lá, à vontade, não olhava para a alimentação de uma forma descontraída, como eu hoje olho. Então, tipo, eu acabava por me chatear, por acabar por não aproveitar certos momentos que faziam todo o sentido, faziam todo o sentido que na minha adolescência eu estivesse a aproveitar e eu não aproveitava porque eu chegava-me a sentir mal, a ficar triste, a ficar meio solitário por causa disso, quando na verdade nada disso era necessário. obviamente que eu hoje Manos tem um mindset contra a dieta completamente diferente, mas a verdade é que ele antes era muito, muito fanático com a dieta. Eu não falhava nada, eu... se o meu bife fosse grelhado com um bocadinho mais de azeite eu era capaz de já não comer se a carne que eu comesse não fosse vitelão, redonda do vitelão e fosse picanha, eu já não comia porque não era aquela carne que estava no plano. coisas assim tipo sou... eu sei lá mano, vamos dar-vos exemplos agora, mas era tão tipo... era aqueles ali... Mano, eu lembro-me que eu não alterava nada na minha dieta, era arroz com peixe, era arroz com frango, era papas de aveia ao pequeno almoço e ao lanche da manhã e eu tipo não mudava nada porque era aquilo, então tipo eu simplesmente podia... imagina, eu ia para a escola, estava no secundário, estava a comer papas de aveia todas, com aquele cheiro da whey que ninguém gosta com manteiga de amendoim com aquele aspecto que também até a gente olhava fazia cara de parvo e eu estava a levar com isso no meu secundário e isso acabava por me afetar mentalmente quando eu simplesmente podia levar dois iogurtes que ir uma peça de fruta, umas bolachas que hoje em dia eu passo para os meus alunos para eles não terem que estar a passar pelo que eu passei e eu simplesmente podia estar a fazer isso mas não, como eu era assim e era só aquilo. Portanto, malta, se vocês estiverem a ver este vídeo não sejam malucos com a dieta vocês não estão não vão competir daqui a dois meses não vão competir daqui a um mês não pensem que a dieta é 70% e o treino é 30% não, vocês têm que dar o vosso melhor em cada fase obviamente mas a nutrição é algo que pode ser levado muito mais à vontade não tem que ser com os mesmos alimentos não tem que ser sempre a mesma gramagem se vocês comerem mais 50 gramas de uma coisa hoje vocês não vão ficar com obesidade não, vocês não vão engordar esqueçam isso sejam mais tranquilos porque só assim é que vocês vão conseguir também levar isto a longo prazo hoje em dia sou muito mais flexível muito mais tolerante falho muito mais na dieta e a verdade é que hoje tenho um shape que eu não tinha há 3 anos e vamos à terceira isto até parece o treino, dieta e sono porque a verdade é que a terceira coisa que eu mais me arrependo de ter feito e de que eu adorava saber era a importância do sono eu não estou a falar de importância porque é importante dormir porque quando vocês estão a dormir e quando vocês estão a recuperar não mal parece que é tudo fachada mas eu hoje sei na pele o quão mau é vocês não dormirem eu sei o quão mau é vocês não descansarem o suficiente e sei isso no humor é nunca sei dizer esta palavra em português é no management do stress não é manuseamento mas é tipo na maneira como nós lidamos com o stress na capacidade de progredir cargas na capacidade de tolerar a fadiga mesmo na nossa recuperação seja física seja mental o sono faz uma diferença absurda e se eu soubesse que saiu hoje eu nunca fazia coisas nunca tinha descartado o sono porque a verdade é que eu de antes não tinha horários para dormir não tinha horários para dormir quando eu digo não tinha horários para dormir era que eu trabalhava de noite trabalhava durante a madrugada e isso eu tenho a certeza que me custou um bom ano do meu progresso porque eu trabalhava de madrugada sexta, sábado e domingo segunda já tinha que estar nas aulas às oito da manhã então os meus horários sonos andavam sempre todos trocados e quando acabei esse trabalho também me custou um bocado habituar a horário diurno sempre e meio que ah eu achando que dormindo nas minhas seis sete oito horas que era igual não é igual nunca é igual e depois eu nunca liguei assim tanto ao sono como eu já tinha tido essa experiência e eu achava eu até estou bem coisa que eu hoje nunca faria na minha vida que era trabalhar por turnos ou trabalhar de madrugada nunca faria isto espero nunca ter que fazer e hoje eu percebo que se eu em vez de quisesse ficar acordado até mais tarde se eu quisesse em vez de ter acordado duas horas mais cedo só para ir fazer o cardio em jejum que podia ter feito no final da tarde estava a ver televisão ou que estava a jogar FIFA ou seja lá o que for são essas coisas que eu podia ter estado a dormir porque dormir é tipo incrível é das melhores coisas que vocês podem fazer seja para a vossa performance a nível intelectual a nível físico a nível de treino seja aquilo que for portanto vocês que estão aí desse lado a ver este vídeo nunca descartem o vosso sono o sono é tipo das coisas mais importantes hoje em dia na minha vida e só eu sei o quão o quão me arrependo de nunca ter olhado para o sono como eu olho então é isso estão aí as três coisas que eu mais me arrependo ou as três coisas que eu gostava de saber diz-me aqui em baixo nos comentários se gostaste deste vídeo se queres uma parte de hoje deste vídeo acredito que há muitas mais coisas que eu adorava saber antes ou que eu não ligava antes ou que eu me arrependo de ter feito quando comecei a treinar e que pode acrescentar algum valor para ti não te esqueças também de subscrever ativar o sininho e deixar o teu like e também para compras na Prozis já sabes cupom TUCAN para 10% de desconto e 2kg de panturrilha obrigado por assistires o meu vídeo até ao fim eu sou o Tuca e eu vejo-te no próximo vídeo fui E aí ok let it be known I'm working hard when I ain't on the phone this ain't a home this ain't a phone grind never stopping I'm keeping it cold unlocking the door with the holy key you supposed to be as close to me and hopefully you understand G-O-D maybe it's cold and I'm talking like no degrees this ain't a fluke I seen it way before it ever happened he gave me the view I had to put in my time but the TV it coming in soon